Olá, meu nome é Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou fazer a segunda parte do vídeo A História da Música na Humanidade e o Paganismo. Eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, se você ainda não está inscrito, clicar no sininho de notificação para que você possa receber o aviso de quando eu coloco um vídeo novo aqui no canal. Esse é o vídeo 2 e a última parte desse tema tanto me fascina. Eu sei que tem muitas pessoas que me pedem para falar nessa série sobre a banda A, B, C, A, fala do meu cantor, fala daquela música. E deixa eu te explicar um detalhe específico. Essa série, ela não foi concebida para falar mal de nenhuma banda, de nenhum artista, mas sim para descortinar o mundo espiritual da música. O mundo espiritual por detrás daquilo que você ouve e talvez você nem sonhe. Depois desse vídeo, todo e qualquer vídeo que eu fizer, tem uma relação direta aos princípios que eu vou falar nesse vídeo, vou revelar para você hoje. E alguns dos artistas têm direta conexão com o que eu vou te mostrar aqui hoje. E novamente, eu quero reiterar algumas coisas básicas que eu venho dizendo ao longo de todos os vídeos dessa série. Primeiro lugar, eu não sou pastor. Não quero te converter a absolutamente nada. Não estou querendo trazer adeptos a nenhuma igreja evangélica. O que você vai fazer com a informação que eu vou apresentar aqui nesse vídeo é entre você e Deus. O meu papel é te mostrar e apresentar fatos. E a última coisa que eu quero dizer é o seguinte. Esse é um canal cristão. Eu sigo a Jesus e não tenho vergonha do evangelho, ok? E eu vou usar a Bíblia e também vou usar a história, arqueologia, antropologia, para endossar o que eu vou te mostrar. No vídeo anterior, eu mostrei como os primeiros músicos na história da humanidade começaram a se relacionar com entidades espirituais ligadas à natureza e elementos que eles viam no dia a dia de suas jornadas. Naquele vídeo, eu expliquei sobre três grandes diásporas na história da humanidade, ou seja, quando a humanidade começou a se espalhar sobre a Terra. Entretanto, eu cobri apenas uma delas, que foi a descendência de Caim, que a Bíblia fala na oitava geração, depois de Caim, nasceu Jubal, que foi o pai daqueles que tocavam flauta e arpa. Muito bem. O capítulo 10 de Gênesis nos revela a diáspora que começa a povoar a Terra. Embora muitos desprezem a cronologia, o valor das extensas cronologias do Antigo Testamento, existe uma razão para elas existirem na Bíblia, porque nada que existe na Bíblia, nenhuma vírgula que existe, existe ali por acaso do destino ou sem querer. Por isso, quando a Bíblia fala dos filhos de Noé, existe uma importância tremenda, que a Bíblia se preocupa a tecer uma genealogia. Especificamente, a Bíblia diz que foi a partir desses três que a Terra começou a ser povoada. E quando você abre lá no livro de Gênesis, capítulo 10, tem lá todas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, os quais nasceram filhos depois do dilúvio. E no versículo 5, ele fala o seguinte, e aí o primeiro filho que a Bíblia se refere é Jafé, e vai dando nome lá dos filhos tal, e chega no versículo 5, a Bíblia diz o seguinte, Por estes foram repartidas ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e entre as suas nações. E aí ele vai fazendo uma narrativa enorme sobre todas essas descendências, e chega no versículo 32, diz o seguinte, São essas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. Destes foram disseminadas as nações na Terra depois do dilúvio. E eu quero te mostrar uma coisa super interessante no mapa. Bora pro mapa. Bom, aqui vou colocar minha arquinha de Noé aqui pra representar. E aqui nós temos os três filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Essas linhas coloridas representam as nações que foram originares a partir dessas vidas aqui. Então, Sem foi o que gerou todo o povo, que depois se tornou o povo de Israel. Não quero entrar nesse ponto agora. Eu quero me ater a Cão e Jafé. Nota que no início, no início dessas civilizações, existia um culto monoteísta. Por quê? Porque depois que eles saem da Arca de Noé, eles cultuam ao Deus de Noé, Deus do seu pai, o Criador dos céus e da terra. E em ambas as descendências, nas nações que são formadas, os seus descendentes passam a cultuar deuses e entidades ligadas à natureza. Tanto Cão quanto Jafé. Por exemplo, na história do Egito, nós vemos a enormidade de deuses que são representados por figuras ligadas à natureza. Pássaros, animais como o sapo, como o boi, como o falcão. Todas essas manifestações de deidades egípcias eram ligadas a elementos da natureza. Mesma coisa acontecia na Babilônia, que também foi gerada a partir de Cão. Nós lemos em várias passagens de livros sobre a Babilônia que os seus deuses, logo na primeira página desse livro aqui, seus deuses eram ligados e eram representados por figuras de animais. Nós temos, por exemplo, na história de Daniel, vários deuses ligados a animais. Está vendo aqui um bode? Nós vemos, por exemplo, se você olha aí no Google, dá uma olhadinha que atrás do palácio de Saddam Hussein existe uma escultura de um leão que tem uma cela em cima desse leão. E esse leão está em cima de um homem, como denotando, comendo esse homem como um sacrifício vivo. Essa era uma estátua dedicada à deusa Ishtar. E existem fotos na biblioteca de registros americanos de fotos que foram tiradas nesse mesmo local no século XIX, onde mostra que aos pés dessa escultura existia uma grande caixa afundada na terra. O que nos leva a entender que ali poderia ser um possível local da Cova dos Leões. Por quê? Porque estava na entrada das portas da Babilônia. Mas em se tratando, por exemplo, do Egito, como é que a gente pode explicar, ainda hoje, no século XXI, aqui, olha quanto tempo se passou na história da humanidade, que existem deuses que são representados em gestos e símbolos de grandes cantores da música popular. Como é que você explica? Existe uma explicação. Muito embora o vídeo de hoje eu não vou tratar sobre esses símbolos egípcios, mas eu vou voltar nesse tema em outros vídeos dessa série. Quando a gente estuda história, os impérios expandiam sobre a terra e conquistavam povos e faziam escravos e eram guerras, etc. E nós temos aqui o Império Egípcio, que é aqui embaixo. Temos aqui a Babilônia. Aqui a Síria, aqui embaixo. E a gente sabe que, pela história bíblica, nessa linha que aqui eu estou mostrando, esses três grandes personagens da Bíblia, Saúl, Davida e Salomão, fizeram o reino de Israel, certo? Eles vinificaram o reino de Israel e o reino foi criado aqui. Depois da morte de Salomão, o reino se dividiu, o reino de Judá e o reino de Israel. E a história, na Bíblia, a gente lê que o Império Assírio destruiu o reino do norte, que era composto por dez tribos de Israel. Nessa mesma época, por incrível que pareça, na Grécia, que descendeu de Jafé, existia, nesse momento da destruição do Império Assírio, existiu a primeira Olimpíada. Muito curioso, existia um fato que aconteceu nessa mesma época e eu vou te mostrar. Bora de volta para o escritório. Alguns historiadores acreditam que foi nessa época das Olimpíadas, a primeira Olimpíada, que surgiu numa região central da Grécia chamada Arcádia, que dentro da mitologia grega surgiu um deus chamado Pan. E esse deus era uma entidade espiritual ligada à natureza. Mais precisamente, Pan era um deus ligado à floresta, ligado às grutas, dos rebanhos, da música rústica, improvisada e companheiro das ninfas, que também eram consideradas deusas na mitologia grega. Pan ele era representado, ainda é representado, como uma figura que tem metade humana e metade animal. Na metade inferior, ou seja, da cintura para baixo, ele é como se fosse um bode, tem patas de bode e na parte superior do cintura para cima, ele tem a figura humana, sendo que a sua face é uma mescla de ambos, uma orelha pontiaguda com chifres. E o interessante é que esse deus grego chamado Pan, ele está sempre segurando uma flauta, ele está sempre rindo, dando gargalhadas nas florestas e tocava essa flauta. O tema de flauta, ele está profundamente explícito na história da música e em todas as eras. Você vai achar sempre uma entidade ou uma pessoa sempre servindo a um deus ou um próprio deus tocando flauta. No caso desse deus grego, a própria entidade espiritual tocava flauta e tem uma razão para isso. Bem, a gente sabe quando a gente estuda história que Alexandre o grande visitou Jerusalém e o seu império na época do seu domínio naquela área do mundo deixou profundas influências em Israel. Aliás, não só lá, em vários locais onde o império grego reinou e dominou. Foi um império extremamente poderoso. E mesmo depois da morte de Alexandre o Grande, mesmo depois da supremacia do império romano sobre o império grego, a influência do império grego não foi dizimada, não desapareceu muito pelo contrário, foi perpetuado. Nós chegamos no primeiro século, oito séculos depois de Pan aparecer, pela primeira vez, e nós lemos na Bíblia uma incrível história onde Jesus e seus discípulos dão de cara com Pan. E essa história, ela é tão importante na Bíblia que ela está registrada em três evangelhos mencionando essa cidade que eu vou te falar agora. está em Mateus, Marcos e Lucas, mas eu vou ler Mateus capítulo 17 versículo 13. Essa é a famosa passagem da confissão de Pedro. Chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí eles entram respondendo quem ele seria e Pedro no versículo 16 responde, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus responde, Bem-aventurado é Simão Barjonas, pois não fui carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro e sob essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, em primeiro lugar, é importante a gente saber o que significa esse local, que cidade era essa. Cesaré de Filipe era o nome dado pelo governo romano àquele local. Só que esse não foi o nome original desse local. Esse local era um local que foi colonizado pelos cananeus. Lembra os filhos de Noé? Um dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Lembra? Sem foi o que gerou os semitas que colonizaram a região chamada de Canaã que tinha os cananeus, os cananaites em inglês. E esse local era um local onde existia e ainda existe uma nascente de água que é uma das fontes que jorram para formar o Rio Jordão que nasce no norte de Israel no Monte Hermon. Antes do Império Grego de Alexandre o Grande dominar essa localidade, esse local onde Jesus estava, essa fonte, esse local dessa fonte era chamado de Baal Gad ou Baal que na Bíblia está associado diretamente a um deus cananeu que por sua vez está associado com o próprio Satanás. Quando os gregos então dominam essa região o nome dessa localidade foi mudado para Baal Paneas e depois o nome Baal foi retirado e ficou só Paneas e por fim foi chamado Banias. Agora, quando a gente volta para a Bíblia e a gente vê aqui no versículo 18 Jesus faz uma menção misteriosa que ele faz o seguinte a declaração que Pedro fala e fala sobre essa declaração por detrás do princípio da sua declaração que eu sou o Filho de Deus o Cristo o Messias eu vou edificar a minha igreja e as portas ou portões dependendo da tradução que você lê as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja e o que isso significava? O que Jesus queria dizer com os portões do inferno as portas do inferno ali na cesareia de Filipe o nome Banias lembra que eu falei dos nomes daquele local e por fim era Banias quando o império romano dominou o governo romano decidiu homenagear a César Augusto por isso se chamou cesareia de Filipe era um local nesse local desde a época antiga antes de Alexandre o Grande já era um local pagão e o judeu tinha horror de ir nesse local e Jesus escolhe ir ali e o porquê? porque ali existia o santuário de Pan era uma espécie de um um grande local de adoração a esse Deus lembra que eu falei que esse Deus ele estava ligado à natureza à gruta e aos rebanhos então ali o povo ia adorar a Pan para que os seus rebanhos fossem prósperos e para prestar culto a essa divindade pagã grega ali eram sacrificados bodes em 2008 eu visitei esse local e é simplesmente espantoso espetacular se você gosta de história como eu gosto porque existia um ritual de sacrifício desses animais e principalmente eram sacrifícios de bodes lembra da aparência de Pan que era metade bode ali eram sacrificados bodes em homenagem a esse Deus que eram lançados de uma gruta lembra que eu falei ainda há pouco que Pan era associado a grutas muito bem nesse santuário em Banias existia uma gruta gigantesca eu entrei dentro dessa gruta naquela época essa gruta jorrava água quando eu estive lá essa gruta estava seca e eu entrei e fiz uma foto lá dentro foi uma coisa assim surreal estar dentro daquele local ali dentro daquela gruta os romanos para fazer uma política de boa vizinhança com a cultura local que era grega eles construíram um templo dedicado ao Augusto cujos fundos desse templo davam para essa gruta e ali naquele santuário existia uma área chamada de dancing goats os bodes dançantes que eles eles eram trazidos naquela local e ali eles eram mortos então as pessoas vinham e ofereciam entravam dentro desse templo de Augusto né e chegavam no fim desse templo ou seja no fundo desse templo era aberto e ali dava para essa gruta enorme cheia de água Pan era dourado ali e considerado pelos locais como o deus do Hades ou o deus do mundo inferior então quando eles jogavam aquele sacrifício né dentro daquela gruta cheia de água se o sacrifício se o sacrifício ele submergisse ele desaparecesse nas águas isso significava que o deus do mundo inferior o deus de Hades que era Pan haveria recebido aquele sacrifício mas se a carcaça do animal ela boiasse era um sinal que Pan havia rejeitado aquela oferenda ou seja aquele local aquela gruta aquela mina de água era considerado uma entrada para o mundo inferior uma entrada para o Hades ou seja ali era um portão para o inferno quando Jesus responde aos discípulos sobre os portões do inferno como a gente acabou de ler ele certamente deveria estar apontando para aquela caverna para as pessoas que cultuavam Pan ali naquela caverna era a entrada para o mundo inferior o Hades e quem era Pan Pan era a própria personificação do diabo na figura de Pan o deus flautista o deus grego que tocava flauta o interessante é que não existe nenhuma outra menção de Pan na Bíblia aliás essa menção ela é subtendida e você só consegue descobrir quando você estuda história e você estuda essa localidade especificamente dentro do contexto da cultura grega e dentro do contexto daquela época que nós estamos falando agora de Jesus e embora não haja nenhuma outra menção nem de Pan nem a esse santuário de Cesareia de Felipe na Bíblia existem inúmeras referências ao diabo e eu quero especificamente trazer a penúltima menção do diabo na Bíblia que está no livro de Apocalipse que nos revela o principal ministério de Satanás na Terra lê comigo Apocalipse 20 versículos 7 e 8 quando se completarem os mil anos Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos da Terra o principal ministério de Satanás na Terra é enganar as nações e enganar as nações significa enganar você agora como como que ele faz isso e o que pan tem a ver deixa eu te mostrar isso aqui interessante é que esse santuário de pan que a gente acabou de ler na Bíblia ele desapareceu ou seja ele não foi mais povoado ele simplesmente parou de existir a igreja avançou o evangelho de Jesus Cristo avançou mas o que aconteceu com o pan o que aconteceu com o culto daquele deus grego aquele deus pagão que representava o próprio Satanás deixa eu te mostrar as inúmeras inserções que existe na cultura da humanidade sobre pan nas diversas áreas do conhecimento humano da cultura humana principalmente e isso vai te mostrar um verdadeiro sequestro espiritual das trevas na humanidade o engano de Satanás através de pan aliás deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba desse deus pan deriva e nasceu o adjetivo pânico onde a verdade do amor de deus não existe pan não existe pânico não existe medo quem tá com deus quem tem sua vida em deus no senhor não tem pânico não tem pan ora se você acha que eu tô exagerando que eu sou louco faz o seguinte pesquisa você a frase pan in popular culture pesquisa inglês pan na cultura na cultura popular pesquisa isso em inglês e você vai ver se o que eu tô falando é mentira e as pessoas muitas vezes não se dão nem conta da profundidade que as garras de Satanás tem na cultura na história da humanidade ah eu sei eu sei que essa série é sobre música mas eu vou descortinar um pouquinho uma outra área deixa eu te dar uma panorâmica das garras do diabo no cérebro humano nas diversas expressões de arte e eu tô aqui na minha mão é um documento que eu imprimi na internet que você pode achar facilmente aqui ó pano na cultura popular tá vendo aqui ó pano na cultura popular tá em filme literatura música óbvio em peças de teatro videogame pintura e outras vou ler alguns dos filmes por exemplo no filme 2007 de Jean-Jacques Anald um filme francês que tem o protagonista principal pano chamado His Majesty Minor de 2007 2006 Guilherme Del Toro um cineasta espanhol ele fez um filme chamado O Labirinto de Pan lembra tem um filme famoso de 1964 chamado As Sete Faces do Dr. Lau também tem Pan que é um dos sete personagens do filme né que o ator Tony Randall é quem interpreta esse personagem aí na literatura são são diversas literaturas e eu quero elencar algumas que eu vi aqui são muito muito curiosas de um nome famoso por exemplo Oscar Wilde 1881 ele escreveu a obra Pan 1890 Arthur Macan escreveu O Grande Deus Pan 1898 e por aí vai aí tem um aqui que é interessantíssimo do ano de 1908 The Pipes at the Gates of Dawn de 1908 que é de uma parte da novela The Wind of the Willows de Kenneth Graham que foi a obra que inspirou o filme que é cheio de bruxaria chamado O Mágico de Oz que por um acaso foi a porta de entrada na bruxaria desse cantor aqui que participou desse filme e infelizmente não conseguiu se libertar até a sua morte e eu vou falar sobre isso quando falar sobre Michael Jackson pra você entender a profundidade espiritual que esse camarada se envolveu e começou aonde uma historinha onde Pan era o protagonista numa novela de 1908 e tem algumas histórias aqui que são tão bizarras The Call of Wings de Agatha Christie tem influência de Pan Pan aparece no Circo do Doctor Law de 1935 que depois se tornou adaptação pro filme Seven Faces of Doctor Law que eu acabei de falar anteriormente quando eu tava falando de filmes aí tem uma outra interessante que fala o seguinte em Peter Pan ou o menino que não crescia que relata os trabalhos e o principal personagem Peter Pan é baseado em Pan isso mesmo personagem de desenho animado que as crianças tanto amam é enraizado e é baseado num espírito demoníaco chamado Pan ou você acha que ele tá tocando flautinha à toa ou você acha que ele tem a orelha pontiaguda à toa porque ele tá representando quem? Pan o Deus que Jesus disse esse aqui comanda o inferno e pras crianças é só um menininho inocente que foi também o que foi cultivado por aquele cantor que eu acabei de te mostrar que morava numa mansão chamada Neverland que era a mesma coisa que Peter Pan tinha como a sua proveniência e muito interessante onde existe essa terra é a terra do além quem governa a terra do além segundo o que Jesus falou essa era a porta de entrada pro inferno agora vamos falar de música já que esse vídeo é sobre música olha a quantidade de artistas ligados a Pan na história de música tá aqui eu vou deixar o link desse site aqui na descritivo desse vídeo pra você mesmo entrar e você ver pros seus próprios olhos que isso aqui não é invenção minha não isso aqui não é coisa da minha cabeça não e sabe um dos que são vou direto no ponto o primeiro álbum do Pink Floyd o nome era The Piper at the Gates of Dawn que é uma referência ao capítulo do livro de 1908 do livro The Winds of the Willows que tem como personagem Pan e que interessante que nesse álbum do Pink Floyd tem uma música dedicada a quem? Satanás vai lá e vê as letras vai lá e vê uma das músicas que existe nesse álbum que é dedicada a ninguém menos que em Lúcifer no primeiro disco que aliás também inspirou a obra do Mágico de Oz que interessante é coincidência né e tem aqui uma outra banda muito conhecida chamada Led Zeppelin que compôs um dos hinos na história do rock chamado Star Way to Heaven que aliás eu fiz um vídeo especificamente sobre essa banda e outro vídeo especificamente sobre essa música explicando o que significa o mundo espiritual por trás dessa música e esse livro aqui que se chama Maldição do Led Zeppelin foi escrito por um satanista foi escrito por uma pessoa que não é crente foi escrito por uma pessoa que conhece esoterismo profundamente e nele ele fala uma coisa que a composição dessa obra de Star Way to Heaven foi inspirada por um processo de canalização vai lá no vídeo que eu fiz e assista o vídeo que eu fiz vou deixar o link aqui também nesse descritivo e esse processo que ele chama de canalização a bíblia chama de possessão demoníaca aliás ele narra nesse livro o que os próprios compositores de Impedio e Robert Plant escrevem e Robert Plant simplesmente está lá jogado e começa a escrever porque ele diz que ele foi canalizado e ele começa a escrever a mão dele começa a escrever sozinha e ele escreve numa das estrofes que um flautista está rindo e está gargalhando nas florestas que é uma direta menção ao Deus Pan e ao próprio Satanás e agora o interessante é que eu recebi aqui no canal um comentário de um satanista que aliás é uma pessoa extremamente educada que nesse vídeo ele fez um comentário esse é um hino específico a Lucifer hahaha então não é coisa da minha cabeça eu não estou mostrando aqui para você à toa agora tem mais você quer ver onde mais? nos videogames olha aqui Pan aparece num vídeo chamado Castlevania Lords of Shadow aparece como um deus grego num jogo chamado Dungeon and Dragons você deve conhecer já deve ter ouvido falar Pan é o nível mais alto antagonista no computador no jogo Freedom Force olha o que ele faz cara no jogo no game que esse personagem ele toca uma flauta Pan que hipnotiza o jogador o personagem que está jogador em atacar os aliados e a propósito deixa eu falar uma coisa se você é músico e você tem teclado pode observar que no teclado existe um timbre de teclado de flauta chamada Flute Pan que é uma direta alusão à sonoridade desse deus tocando flauta então isso para mostrar que Pan saiu da história grega e ele está vivo atuando na sociedade nos diversos locais da cultura acabei de mostrar eu vou te falar uma coisa eu estou te falando de um de uma entidade espiritual grega espero chegar na África espero chegar nas matrizes africanas porque eu não estou fazendo perseguição religiosa eu estou mostrando fatos históricos usando antropologia história e arqueologia espera chegar na África para você ver o que é e você acha que isso é loucura não é à toa que ele usa uma flauta não é à toa que todos esses dois vídeos eu venho enfatizando flauta flauta o tempo inteiro sabe por quê? porque flauta é um pífaro flauta é um instrumento que está explicitamente na Bíblia em Ezequiel 28 versículo 13 principalmente nas versões mais antigas nas versões mais atuais eles esconderam esse detalhe e não falam pífaro eles falam ornamentos está errada a tradução incorreta a tradução a tradução correta é que no corpo dele no corpo de Lúcifer existia tambores e pífaros pífaro é uma flauta ou um órgão de tubo aqueles tubos por quê? porque entra ar de um lado e sai música do outro flauta está de ponta a ponta na história da humanidade até na música clássica ou você acha que a flauta mágica de Mozart é apenas uma flauta mirabolante que ele bolou cheio de esoterismo na obra dele cheio mas sabe eu quero terminar esse vídeo homenageando uma flautista que eu tive a honra de conhecer infelizmente ela não está mais entre nós o nome dela Clodine Petkovi Tachikawa sabe ela não deixou uma história de grannies ela talvez nunca foi vacionada pelas multidões ou pela grande mídia mas ela deixou um legado como uma adoradora do deus vivo não do deus punk que causava medo mas do deus vivo mesmo no vale da sombra da morte ela escolheu lançar fora o medo lançar fora o pânico da realidade do fim da sua jornada terrena e nos deixou uma música em seus últimos suspiros de vida ela tocou a sua flauta e essa música que ela está tocando a sua letra diz o seguinte o rei da glória o rei dos reis senhor dos senhores soberano Deus é Jesus é Jesus é Jesus ele desceu da glória e homem se fez varão de dores servo sofredor padeceu sim Jesus padeceu sim Cristo entregou a sua vida de forma espontânea ele a deu ninguém poderia obrigá-lo foi o seu próprio amor que o moveu por isso ele reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar é Jesus só Jesus ele virá em breve o rei dos reis vestido em glória com todo o seu poder voltará sim Jesus voltará que letra maravilhosa que mensagem incrível que exemplo a Claudine nos deixou e hoje eu quero homenagear essa adoradora nesse vídeo onde pan é descortinado existiu uma flautista que hoje está face a face com o criador louvando o verdadeiro Deus e o que você prefere continuar servindo a pan ou o verdadeiro Deus escolha a tua mostrei os fatos cabe a você escolher e se esse vídeo falou ao seu coração se ele te mostrou uma coisa nova compartilha escreve manda para as pessoas divulga esse vídeo espalha porque essa é uma denúncia que precisa chegar aos ouvidos de todo mundo e eu vou continuar falando na história da humanidade em outros vídeos fica aqui a minha mensagem de alerta e o meu agradecimento a você que ficou até aqui Deus te abençoe e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo